Salve estrategistas, boa noite, boa noite, hoje nós vamos falar de inovação na política, inovação nas ações de campanha que a gente viu por aí. Boa noite pessoal que está entrando agora, hoje a gente vai ter uma conversa bem bacana, deixa eu aumentar aqui um pouquinho a luz. Só me falem se vocês estão me vendo bem, estão me ouvindo bem, como estão, tudo jóia? Hoje a gente vai falar de inovação, é um tema que eu gosto bastante, bastante, bastante. E por coincidência, tamanha foi a minha surpresa, quando eu vi um santinho que viralizou na... Oi Luísa, tudo bem? Vi um santinho que viralizou de papel semente e falei, conheço, conheço papel semente. Gente, então assim, a idealizadora, quem realizou, quem fez, os santinhos, coincidentemente era uma amiga minha. E aí eu acabei chamando ela, que bom, obrigada Zé Carlos. Acabei convidando ela para uma live, que é a Andréia da papel semente. Daqui a pouco ela entra aqui, ela tinha até me mandado direct para eu avisar ela, mas daqui a pouco ela entra aqui com a gente. Olha, faz muitos anos que a gente não se vê. Então, para mim, é uma honra tê-la aqui, ó. A Andréia já está... Oi, Andréia! Oi, querida! Quanto tempo! Quantos anos a gente não se vê? A gente se encontrou naquele fórum da Rede, não foi? Lá no Maxud, em São Paulo. Foi! Nossa, faz anos, hein? Faz alguns anos, uns três anos. Faz uns três anos, isso! Sim! Que bom, que bom! Muito bom, muito bom ver você, muito bom ver a sessão toda, né? Deixa eu só explicar, contextualizar um pouquinho o pessoal, né? De onde a gente se conhece. E aí depois eu vou pedir que você se apresente, e depois apresente a sua empresa e como é que ela se deu no meio político, tá? Então, vamos lá. Eu conheci a Andréia, eu era embaixadora da Rede Mulher Empreendedora do Paraná. E aí acabei conhecendo a Andréia, que também atuava como embaixadora. Eu não sei se vocês destacam como embaixadora da Rede Mulher. Sim? Também, e aí a gente acabou se encontrando num evento que deu match, eu adorei essa mulher, falei, meu Deus do céu, que mulher inovadora, né? Preciso conhecê-la. E foi assim que a gente se conheceu. Andréia, eu vou pedir que você se apresente agora pra gente, e também conte um pouquinho da história da Papel Semente. Maravilha, Gisele. Muito obrigada pelo convite. Tanto tempo que a gente se encontrou lá, a rede tem isso, né? Permitiu sempre que a gente se conhecesse, gente maravilhosa. Eu agradeço muito o convite, poder estar aqui. Bom, pessoal, eu agradeço quem está aqui conosco. Eu sou a Andréia, sou mãe do Luiz Felipe, né? Meu filho tem 30 anos, sou casada com o Paulo. De formação, eu fiz psicologia, mas nunca atuei na área, porque eu fui pra uma rua chamada sustentabilidade. E depois que eu comecei a caminhar nessa avenida, que eu sempre falo assim, eu vi que eu tinha dado a largada nela. Ela não tem um ponto de chegada, porque a gente vai construindo a questão da sustentabilidade no dia a dia, na nossa vida e nos nossos negócios. Eu comecei a Papel Semente, eu trabalhava numa ONG, numa instituição, que fazia papel reciclado. E a gente fazia papel reciclado com uma população que morava no lixão que tinha na cidade. Então, naquela época, eu comecei a ver muito de perto a questão de que onde tinha a questão do lixo, tinha a pobreza. E onde tinha a questão da pobreza, o lixo se fazia muito presente. Então, assim, minha trajetória passou muito nessa da ONG, do terceiro setor. Até que um belo dia, o Felipe, esse meu filho, resolve vir pro Rio. Eu morava em São Paulo. E aí, ele resolve vir pro Rio, porque nós somos daqui, né? Hoje eu tô aqui em Niterói, que é a minha cidade natal. Ele queria vir pra cá, queria morar com o pai dele e estudar, pra fazer vestibular e estudar aqui no Rio. E aí, nós começamos, né? Coisa de mãe, né? Ele, ah, eu também vou pro Rio, né? Meu filho, eu falei, também vou voltar. Aí, nessa época, uma pessoa falou pro Paulo, né? Que o Paulo é meu marido e meu sócio. Falou pra ele, nossa, Paulo, você viu isso daqui? E olha que legal, porque na ONG que a gente trabalhava, fazia papel reciclado, né? Aí, o Felipe falou assim, olha que bacana esse papel, né? Uma montadora de carro, lá na Inglaterra, tinha feito, lançado... Gente, tô falando isso já 12 anos atrás, né? Tinha lançado um carro híbrido e entregava pros clientes que tinham comprado aquele carro uma carta, né? Parabenizando, ai, que legal, bacana, você comprou um carro aí alinhado com a sustentabilidade e depois você pode plantar essa carta. Aí, bom, nós ficamos encantados com aquilo, o Paulo fez os testes, dava certo. E nessa, quando a gente decide realmente, né? Vem, acontece um monte de coisa que nos traz de volta aqui, pra minha cidade de Natal, a gente decide montar papel semente. E aí, olha só, Gil, o mais legal é que quando a gente começa a juntar as contas pra coisa, e você até falou uma coisa muito legal aí, porque quando a gente lançou papel semente, há 12 anos atrás, nós nos lançamos num evento que aqui no Rio não rola mais, que é o Fashion Week, né? Que agora só tem em São Paulo, aqui no Rio não tem mais. A gente se lançou num Fashion Week, na moda, e a gente se lançou com esse mote de que, assim, sustentabilidade não é tendência, é realidade, né? Fazendo uma analogia à questão da moda e tudo isso. Bom, então, são 12 anos que a gente tá aí cruzando essa questão da sustentabilidade, né? E eu não poderia ter um produto, né? Que é o papel semente, que é esse produto que você planta, e o papel nasce, ele não vira lixo, né? Na papel semente, a gente tem o que é nossa bandeira, é lixo zero no meio ambiente, né? Então, a gente não poderia ter um produto desse, também entregar um produto desse no mercado, se a gente não cuidasse de toda a nossa cadeia dentro da empresa, né? Então, a gente faz reuso da água. Todos os nossos colaboradores são da comunidade, a gente tem um programa de geração de emprego e renda na comunidade local, Esse mês eu fiquei muito feliz quando tem algumas mulheres da comunidade que levam trabalhos pra casa, né? Esse mês nós temos aí diretamente 15 mulheres levando trabalho pra poder fazer manuseios em casa, gerando renda pra essas mulheres. Então, assim, a gente desenhou mesmo a cadeia do negócio pensando nessa questão da sustentabilidade. E esse ano, a gente teve aí com a eleição, né? A gente teve a grata surpresa. A gente já, nesses anos todos, a gente vinha fazendo alguns materiais de político, porque é lógico que quando você pensa num papel que não vira lixo, se você quer falar de sustentabilidade, alinhar a sua marca com a questão da sustentabilidade, você pode usar o papel da mente, certo? Eu adiante te perguntar, porque assim, não foi a primeira vez que vocês atuaram com política, né? Eu fiquei pensando, falei, gente, não deve ter sido a primeira ideia, a primeira vez. Então, vocês já fizeram outros materiais pra políticos. Já, já fizemos. Mas assim, mas eu acho que o pessoal ficava meio tímido, né? Porque tem sempre uma questão eleitoral de... Algumas pessoas têm medo, até nos procuram, fazem o orçamento, mas tinham receio de ser atrelado a brinde, né? Não, não, gente. E aí, na época, inclusive na época que a primeira pessoa levantou isso, já tem, olha, uns cinco, seis anos, que aí a gente até foi procurar, né? Na questão da lei, né? Na justiça eleitoral. Essa questão, né? Que foi quando justamente suspendeu a história de dar brinde, né? Que fazia canetinha, fazia um monte de coisa. Aí, e a gente teve o amparo de dizer assim, não, isso é o santinho, isso é o papel, é o flyer que o político fez. Ele não é um brinde, né? E a partir disso, então, o pessoal ficava meio tímido de fazer. E também, Gi, eu acredito que, assim, a questão da sustentabilidade, as pessoas foram se sentindo mais confortáveis, talvez, né? Eu acho que cada vez mais se fala nisso. Sim, se você tem essa bandeira, faz total sentido. E, assim, à medida que você foi falando de toda a cadeia da sua empresa, eu, como uma política ligada à bandeira da sustentabilidade, eu ia querer falar realmente que as empresas contratadas, elas também têm uma cadeia de sustentabilidade. Então, a forma como você conduz a sua empresa pode, sim, também ser um ponto positivo que o político poderia usar como tema dele. Eu achei muito bacana isso. E aí, assim, Santinho, como é que chegou? Conta pra nós um pouquinho, tá? Na verdade, assim, eu quero que você explique um pouquinho o que é o papel-semente, como é feito o papel-semente, pra daí a gente começar a entrar na história do parracho. Olha só, então, quando a gente foi montar a empresa, se eu ia fazer o papel-semente, ele é um papel, a base dele é papel reciclado, né? E que leva as sementes germináveis na composição. Então, quem a gente procurou pra comprar papel que a gente ia reciclar? Nada mais justo de envolver na cadeia os catadores de resíduos, né? Então, aqui, nós estamos, a fábrica fica aqui em São Gonçalo, né? Então, a gente tem uma cooperativa de catadores, né? Que a gente trouxe e colocou na nossa cadeia mesmo, como fornecedor, né? Então, a gente pegou, bom, então vamos lá, vamos comprar dos catadores, ok? Fazer papel gasta muita água. Então, a gente colocou um sistema todo de reúso. Aí teve a questão de inclusão dos funcionários. Todas as sementes que a gente usa tem um registro chamado RENAZEN, que é o Registro de Sementes e Mudas do Ministério da Agricultura. Então, a gente foi se preocupando de poder ter um produto que, quando a gente fala assim, olha, você pode plantar e o papel vai nascer, a gente garanta isso e que isso aconteça, né? Então, a gente se preocupa, realmente, além de fechar toda a cadeia, de ter um produto que tenha qualidade e que, quando a pessoa faça o material dela, tenha leitura, tenha legibilidade, que a cor seja fiel, né? Então, tem essa parte gráfica também, que foi um desafio quando você está trabalhando com material artesanal, mas que a gente investiu muito em pesquisa e em melhoria de processos e produtos, de produto, para que a gente pudesse ter aí o papel semente e pudesse atender essa demanda grande aí do mercado e que tem crescido muito com a questão dos políticos, né? Porque eu acredito que sustentabilidade é um caminho sem volta, né? Não tem como, não tem como. O consumidor, hoje, ele está preparado para olhar, né? A gente vai viver mais, né? Nós vamos viver muito mais, nossos filhos vão viver mais ainda. Então, a gente tem que deixar um planeta, tem que ser um lugar melhor para a gente poder viver esse tempo todo aí que a gente vai viver, né? Então, a gente é o papel semente. Então, tem um produto que você planta, né? E o papel nasce. Parece mágica, mas não é não, viu, gente? É verdade. E é assim, né? Dá para você trabalhar... Eu não falo nem o storytelling, sabe? Eu falo o story doing. Qual a diferença do storytelling e do story doing? Story doing, você vai contar a história. O story doing, você constrói a história ali. Então, é exatamente isso. A partir do momento que eu entrego o meu material com o papel semente, eu estou construindo a história junto com o meu possível eleitor, né? Eu não estou entregando um santinho. Eu não estou entregando um material. E eu não falo só de campanha. Eu falo de agora. Você como político, você eleito. Você está construindo uma história. Você não está entregando um material. Você está entregando uma causa, né, André? Eu acho que a partir do momento, quando eu pego, né, vamos pegar lá o Parracho. O Parracho não entregava santinho. Ele entregava uma causa. E quem aceitava o santinho, não aceitava o santinho. Aceitava a causa. Uma coisa que eu vejo, André, é que assim, todo político acha que ninguém vai jogar o santinho dele no lixo, né? Que ninguém vai jogar. Eu acho que quando você entrega ali, né, você já sabe o que vai acontecer, né? E é exatamente isso. É você fortalecer o story doing. É você construir a história ali junto com o seu possível eleitor. Agora, me tira uma dúvida que com certeza é curiosidade de muita gente. Quais sementes são essas? Eu vi que, eu vi uma do Parracho que era de cenoura. Certo? Quais são as outras sementes que tem no papel semente? A gente tem uma linha de flores, né? Então, a gente tem a margarida, a clark, a boca de leão e o cravinho francês. São quatro sementes de flores. E depois a gente tem uma linha que a gente fala que é a linha gourmet, que aí você planta papel e come o papel, né? Então, a gente tem a rúcula, a grião, a cenoura, que é o material do Parracho, rúcula, grião, cenoura, almeirão, moçarta, pimenta, tomate, peraí, falta... Ah, manjericão, né? O tomate. Então, assim, são doze sementes no portfólio, né? O material do Parracho, acho que foi cenoura, acho que tinha rúcula, acho que não foi só uma semente que ele escolheu. Mas ele, eu acho que ele foi muito inteligente, sabe, Gisele? Porque foi o que você falou, não era a questão do santinho, era a questão de mostrar que ele tinha uma causa, né? Não era dizer, ó, vota em mim. Não, vamos juntos trabalhar por essa causa, né? Eu acho que foi isso a grande diferença e a felicidade aí que a gente teve porque acabou que viramos meme, né? Eu falei, gente, viramos meme. E assim, em menos de duas horas, a gente teve três milhões de visualizações, né? Pense! Nossa, eu não parei de receber no meu direct, no meu WhatsApp, olha isso, você já viu? Você já viu? Eu falei, eu ia dar pra próxima mente, eu tenho certeza que eu não conheço. A gente reconhece, né? Pra você ver como fortalecer a sua marca também é bastante importante, né? Porque na hora que eu vi, eu falei, é da papel semente, eu não conheço alguém que consiga fazer nessa qualidade esse tipo de material. E aí, eu já quero falar um pouquinho sobre a questão de qualidade. Você falou um pouquinho da questão de se manter fiel e assim, como é que vocês conseguem? Existe só uma cor, porque quando a gente fala em papel reciclado, a gente pensa naquele pardinho assim, né? Eu consigo mudar as cores do papel semente? Como é que eu trabalho essa questão de realmente eu consigo fazer o que eu quero? Sim, consegue. Vamos lá. Então, até quando a gente investiu, quando você faz um papel artesanal, a gente, no mercado, de papeleiros, né? A gente fala que o papel artesanal é um papel chupão, porque como ele tem a trama mais aberta, né? A trama ali de celulose, é diferente do papel industrial, que tem ali compactado com a química, com tudo isso, o papel artesanal tem a trama mais aberta, então, normalmente, quando você vai jogar uma tinta, fazer uma impressão ou um silk nele, ele tem a tendência a chupar aquela tinta e faz aquele bold, né? E quando a gente começou, o papel era assim, mas nós investimos num consultor, aí a gente tem que investir na melhoria para poder ter um produto melhor, então a gente investiu numa consultoria pesada, a gente tinha aí uns dois anos e pouco de empresa, na época, a gente conseguiu reduzir 40% o custo do produto, né? E uma melhoria do produto final, que era justamente que ele pudesse ficar, né? Olha só, aqui, por exemplo, você vê, eu tenho um material aqui, olha, um peixe, olha as cores, são cores vivas, né? Então, são cores que o cliente envia, dá para ver. Sim, sim. Aqui é um verde limão, né? Então, a gente trabalhou para justamente isso, porque a gente, assim, a gente tem clientes também como uma Coca-Cola, como uma Braskem, né? Para a gente poder fazer um material para um cliente desse, a logomarca dele tem que sair aqui naquele pantone certinho, né? Então, assim, a gente se preocupou realmente de melhorar o produto final para que a gente pudesse atender esses grandes clientes que fazem a nossa roda girar, né? Porque aí tem todo esse projeto, tudo que a gente faz, falar de sustentabilidade, poder gerar emprego, e tudo isso, a gente precisa, né? De botar esse produto no mercado e não podia fazer isso tendo um produto que não correspondesse à expectativa dos clientes, né? Do cliente final, né? Então, assim, a gente, é uma coisa que para a gente, né? A gente se preocupa e trabalha para isso, para atender com excelência e entregar um produto para o mercado que queira. Agora, a cor em si do papel, a gente produz o papel, a gente fala que é um tom off-white, né? Porque ele é um branco que não é branco, porque inclusive tem leva que sai muito branco, tem leva que sai mais, sai mais acinzentado, porque depende do papel que a gente reciclou, entendeu? E a gente não faz, o papel em si é uma cor só, porque a gente tem um circuito de água fechado. Então, se eu fosse fazer tingimento, aí eu teria que ter uma outra estrutura, né? E a gente optou, então, para poder fechar o circuito de água, né? Fazer bem bacaninha, a primeira água que entra ali, ela não sai, né? A não ser quando se faz de seis em seis meses que se tira tudo para limpeza e higienização do pulper, né? Que é um liquidificador gigante que a gente tem. A gente, aí sim, há essa troca. Mas fora isso, a água entra ali, a gente só repõe, né? E ela não sai desse circuito. Então, a gente optou por ter o papel de uma cor só. mais a gente produz, né? E colore conforme o layout que o cliente envia, né? Aqui, ó, essa aqui é uma marca, olha, CPFL, que é uma companhia de energia elétrica, né? Tá vendo? A marca dela, as cores, né? Então, a gente trabalha para poder ter essa fidelidade de padrão mesmo e ter um padrão de excelência para entregar. E por isso que o papel é clarinho. Mas a cor, aí a gente faz aquilo que o cliente quiser. André, eu tenho uma curiosidade, né? Porque quando eu vi um santinho, sempre que eu via papel semente, eu imaginava que ela era um produto mais caro, né? A partir do momento que você fala, nós temos clientes como a Coca-Cola, nós temos grandes clientes, eu te pergunto, é, o valor é acessível se eu sou, vamos pensar, eu sou uma vereadora de uma cidade de interior. E eu quero muito, eu tenho muito essa bandeira da sustentabilidade, eu quero meu cartão, né? Assim, é acessível? Quanto, quanto em média gira, não sei se você pode falar, mas eu acho que seria muito bom esclarecer isso, sabe? Sim. Dá pra? É acessível? Quanto custa? Olha, eu acredito que ele, assim, é acessível, sim, até em função, você vê esse ano o que a gente produziu para político, né? E político, assim, tinha tudo que ser muito correto, né? Ter o CNPJ, a nota, a conta, nossa, é até um sufoco, porque sai a conta deles muito em cima da hora, né? Pra já, pra poder começar a campanha, então a gente tinha que estar com o material todo na boca, assim, pra entregar. Então, e a pergunta que eu acho que a gente tem que fazer é assim, o que é mais caro, né? O que que é mais barato? Poluir é caro ou é barato? Ter um produto que não gere lixo no planeta, sabe assim, tem preço isso, né? Sim. Isso tem valor, né? Isso tem valor, então a gente procura muito falar nessa questão, mas assim, hoje em dia a gente fez material aí pra polícia, porque depende da quantidade, mas um santinho podia custar de, é que assim, se você comprar cem, cem unidades, ele vai ter, né? O preço é que tem gráfica, porque na verdade é como material gráfico, né? Se você compra cem é um preço, se você compra dez mil é outro, se você compra cem mil é outro, né? Então a gente aí vai, mas o preço faria, vai, mil santinhos, se eu não me engano, acho que saia sessenta e um centavos o santinho. Se a gente pode pensar que ele é um pacotinho de semente, né? Desculpa, me perdoe se eu tô falando uma coisa completamente fora do contexto, mas eu tô falando do meu jeito leigo. Se eu pensar nisso, ele acaba sendo muito mais barato que um pacotinho, de semente mesmo, né? E é o que eu falo pra você, tem história, tem história, até eu queria um santinho do parraço, eu falei, gente, né? Eu quero pegar, eu quero, né? Então, assim, é o que você falou, eu tenho que ver muito, e assim, eu acho que mais do que isso, você tem que saber o valor da sua bandeira, né? Qual é o valor da sua bandeira? E eu não falo só na bandeira de sustentabilidade, vou pegar outras bandeiras também que você pode aplicar ao contexto, a bandeira da educação, por exemplo, né? Qual é o valor que você embute nisso tudo, né? Então, eu acho bastante interessante refletir isso, até peço desculpa, porque eu sou perguntadeira mesmo, sabe? Não, eu acho ótimo. Mas eu acho importante que as pessoas tenham noção de que é um produto acessível, de que é algo acessível, de que o vereador, que a gente às vezes tem gente do Brasil inteiro acompanhando aí a live, e eu até quero que vocês falem pra mim, o pessoal que tá assistindo, de onde vocês são, por favor, só pra Andréia ter uma ideia, que às vezes ele pensa, não, esse produto não é um produto pra mim, eu não consigo, não é acessível pra mim, quando na verdade, muito pelo contrário, né? E você sabe que a gente também vende pra algumas prefeituras, né? Que tem nesses anos aí, normalmente pra algumas secretarias de meio ambiente, as próprias secretarias de educação, né? Que consome nosso produto pra poder falar de sustentabilidade, porque eu acho que é legal assim, a gente deixar claro, e a gente acredita, e são, né? A gente tem aí 11 anos e meio de negócio, então a gente sabe que quando você tem um papel semente na mão, ou pro santinho político, ou pro folder, ou depois de um material que você vai usar em algum projeto, a gente acredita, assim, o papel, ele é um sensibilizador pras causas ambientais, né? Ele é um grande sensibilizador, porque quando você entrega aquilo ali, você tá falando assim, olha, isso você pode plantar, isso tem uma planta, isso tem vida, né? Então, isso desperta na pessoa, a vontade da pessoa olhar pra sustentabilidade, então ele é um grande sensibilizador, né? Pra poder falar de sustentabilidade, falar das causas ambientais, então eu acho que isso tem valor, né? Que é aquilo que a gente tava falando, e, nossa, dá pra fazer muita coisa, né? E poder se comunicar usando o material, levando essa causa, né? Essa bandeira aí. Eu acho que você puxou uma coisa bem interessante, daqui um pouquinho eu quero saber um pouco dos bastidores do parracho, mas eu acho que você puxou uma coisa bem interessante, você se comunica, você realmente se comunica, né? Porque uma coisa é você ter lá a bandeira da sustentabilidade, não sei o que, não sei o que, naquele coxê, né? Outra coisa é que você não precisa falar muito, né? A partir do momento, que você tem um papel, que tem toda essa história, e eu, se fosse política, com certeza, eu usaria muito da história da sua empresa pra colar na minha imagem, eu acho que isso ajudaria bastante, né? Eu acho que, eu acho que um dos mortos é justamente esse, né? Eu estou me comunicando muito mais do que se eu só tivesse escrito, porque hoje, a gente também tem que pensar na questão do comportamento, né? Dos não ditos, né? Tem tanta coisa, nossa, esse ano, assim, foram tantas coisas que aconteceram, que cada vez mais você tem que se preocupar com os não ditos. Então, a partir do momento que eu trabalho de forma integrada a minha bandeira, eu acho que isso fortalece muito, eu acho que as pessoas que vão se sobressair são realmente essas que trabalham, que não são aquelas só no discurso, mas são aquelas também nas ações, né? Eu acho que é uma grande diferença. Andréia, fala pra mim, além de cartão de visita, além de santinho, quais são os outros produtos da Papel Semente que poderiam ser aplicados no contexto político? Olha, a gente, pra prefeitura mesmo, assim, agora vamos ver quando é que vai voltar essa história da pandemia, que a gente sempre fez muito material de evento, né? Quando, de crachá, folder, programação de peça, né? Peça de peça, de teatro, programação de algum evento que a gente imprime e fica ali. Então, assim, na verdade, se a gente parar pra pensar, tudo que a gente pensar em fazer em termos de papelaria, a gente pode pensar em fazer em papel semente, né? Então, vai fazer um comunicado, vai enviar uma carta, vai fazer um, que nem a Ronda fez lá, vai fazer uma carta de, sei lá, como é que a gente pode dizer, fazer uma carta de boas-vindas pra alguma coisa, felicitar alguém por alguma questão, né? Então, a gente pensar em termos de papelaria, pensou, ah, vou fazer um papel, alguma coisa com esse papel, você pode fazer, ao invés de que outro papel vai virar lixo, a gente pode pensar em fazer em papel semente, né? A gente faz muito convite, muito tag, né? Faz bastante coisa. E a gente faz capa de bloco, encarte pra agenda, então, a gente, teve um ano que a gente fez muito legal, foi pra uma, eu não me lembro que cidade agora, mas era aí no sul, inclusive, a gente fez as agendas do material do município, que entregava as agendas das escolas, das escolas do município, tinha um encarte de papel semente pra criança plantar, né? Então, a gente, assim, faz bastante coisa, né? E eu acho que é isso. Eu acho que vai muito também, Gisele, assim, é de quem tá aí do outro lado, né? Da pessoa... Da imaginação da pessoa, né? E de começar a pensar, assim, se você começar a olhar pras questões, pensando em sustentabilidade, né? Falar assim, isso faz bem pro meio ambiente? Isso é bom pro nosso planeta? Entendeu? Você também começar a ter esse pensamento, né? Cara, procura não fazer alguma coisa que vá poluir, né? Assim como a gente já levantou aí há um tempo atrás a questão do trabalho infantil. Ninguém vai pensar em comprar de alguma empresa que tenha trabalho infantil. Ninguém, se você souber, você não vai consumir, né? Então, a mesma coisa da sustentabilidade. Daqui a pouco, o consumidor, o eleitor, ele vai olhar praquele político que não gera lixo. Olha, eu vou caminhando todo dia da minha casa pro escritório da Papel Semente, né? Uma caminhadinha da... Não dá nem dois quilômetros. Eu vou e volto a pé. E, olha, eu ia andando, gente, tinha de santinho no chão? Sim, sim, sim. E nesse período a gente até vê foto. Adversário atacando o adversário justamente por isso, né? Sim, sim. Infelizmente, é um problema. Reduziu, mas ainda é, né? Dá vontade, dava vontade de bater umas fotos, assim, sabe? E falar, opa, né? Mas, poxa, eu moro num lugar assim, a caminhada é um lugar hiper legal, né? Tudo gramado, uma avenida gostosa, bonita, mas aí, cheio de santinho, né? Então, eu acho que isso vai muito, assim, do político, do empresário, tá ligado, e olhar mesmo, falar assim, gente, vamos fazer melhor, né? Vamos fazer melhor de uma maneira mais sustentável. Você sabe que um dos destaques da Prefeitura de Curitiba, né? Que ficou em segundo lugar, foi o Goura. O Goura, ele trabalha muito a questão da mobilidade urbana, e ele trabalha muito a questão da sustentabilidade também, são bandeiras, e ele foi crescendo muito, né? Com essas bandeiras que estão se tornando cada vez mais importantes, né? E cada vez com maior visibilidade e aderência de público. Você pode ver que antes, se a gente fosse falar de sustentabilidade para, sei lá, para minha bisavó, né? Talvez ela praticasse isso, né? Eu lembro que a minha avó, minha avó, ela tinha uma horta e ela cultivava e ela jogava borra de café e ela jogava casquinha de ovo e tudo mais. Aquilo que ela fazia, a hortinha dela já tinha essa pegada, mas não com esse nome. Então, hoje as pessoas, elas estão descobrindo, elas estão, né? Se reinventando dentro da sustentabilidade e é uma bandeira que está crescendo dentro do mundo político. Assim como outras bandeiras são importantes, a bandeira da sustentabilidade também está se tornando uma bandeira super relevante e eu tenho visto cada vez mais políticos ganhando visibilidade por meio dessa bandeira. E aí eu já entro na pergunta para você. A questão do Paracho, como é que foi? Como é que ele chegou até você? A ideia de quem foi? Conta para nós um pouquinho sobre isso. Então, eles já chegaram com o material pronto. Na verdade, eles chegaram num parceiro nosso, né? Ele chegou num parceiro nosso. Ele, assim, ele tinha muito claro o que ele queria com o nosso material e aonde ele queria chegar. Eu acho que ele tinha essa clareza nele. Ele também era político e vereador, não? Primeiro mandato dele? Primeiro, mas ele é de família de políticos, né? Eu acho que o pai, eles estão de porto seguro, né? Mas assim, mas era muito clara a bandeira que ele estava levantando da sustentabilidade, né? Ele já chegou com isso muito pronto. Tanto que se você olhar a página dele, né? Ele fala de plantar, né? Ele tem, assim, ele tem uma sequência mesmo de ações, né? E que o papel semente foi ser e junto do mundo. Entendeu? Não virou a chave em período de eleição. Então, isso é uma coisa bastante importante. Ele já veio fazendo uma construção antes de cercar com vocês. Para não soar aquela coisa muito oportunista, né? Porque isso também tem que considerar, né, André? A questão ocorre em toda coisa. De repente, o político nunca falou de sustentabilidade e resolveu virar a chave ali para a bandeira da sustentabilidade e acaba sendo um tiro no pé, né? Então, é como você falou, né? O seu material foi a cereja do bolo para ele. E assim, como é que foi a repercussão na cidade? Você chegou a saber como é que foi a repercussão? Não na internet, daqui a pouco a gente vai falar sobre ele, mas na cidade. Você sabe como foi? Enfim, teve contato depois? Então, na verdade, nós ligamos para todos que usaram o nosso material, né? O meu filho entrou em contato com todo mundo, só que quem fez isso foi meu filho, que cuida, né, que é coordenador de todas as nossas ações de marketing. Olha só, e ele tentou fugir para o Rio de Janeiro e você falou, vou atrás, agora ele pode. Maravilhoso. E ele que coordena, né, é diretor de marketing aqui, que cuida dessa questão toda. Então, ele fez questão de ligar, ele conversou com, ele que conversou com o Parracho, né? Ele conversou antes, quando deu esse boom, né, da questão de ter virado meme e tudo, e depois a gente também ligou para ele para parabenizar. Mas ele foi muito claro, você falou certo, entendeu? Ele teve uma construção, né, para falar de sustentabilidade. E a gente teve muito, para te falar a verdade, foi ele, e a gente teve, tivemos vários clientes, vários políticos que compraram papel semente, que utilizaram papel semente nas suas tampões, muitas mulheres, né, bem legal, e te digo uma coisa, o Parracho é de Porto Seguro, né, mas a maioria dos clientes que a gente vendeu é pessoal aí do sul. Muita gente do sul. Vocês têm, né, têm uma cultura muito legal, acho que de cidade, de estrutura de algumas cidades, da questão da sustentabilidade, né, então a pessoa parece que já está mais, mais, mais ligada nisso, né, então a gente teve aí vários políticos, eu não vou lembrar nome agora, né, o Parracho é porque foi essa explosão, né, no final a gente tinha mais de 10 mil, 10 milhões, né, de visualizações no post, o, 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 a página, inclusive, que criou o meme, é, ela depois tirou do ar, né, foi bem engraçado, é, ela tirou, por que? Por que tirou? Eu não sei se achou que estava fazendo propaganda, né, da, da empresa, foi muito engraçado, bom, mas aí depois eu tinha rodado, né, eu tinha rodado, e aí, eu recebi dessa foto no meu direct, você não tem noção, e gente indicando, dizer, você sabe quem faz, você sabe quem faz, e eu falei, sei, sei sim, já fui, já fui, e foi assim, foi um negócio, porque chegou muita gente, só que assim, era um período, era um prazo curto também para produzir, né, então se a gente, na, naquela semana, que é quando eles podem começar a fazer a campanha política, porque são só 45 dias, não é isso? Sim, então assim, eles podiam começar a fazer no domingo, né, que sei lá, não me lembro quando era, mas era o domingo, foi 27 de setembro, que poderiam começar a soltar, fazer propaganda política, e aí a conta bancária, né, do político tem que sair para fazer tudo certinho, e aí não tinha saído ainda o CNPJ deles, nossa senhora, então aí naquela, nessa semana, que é o terceiro dia, esse dia que eles podiam começar, nossa, a gente produziu muito, ah, produzimos também muito material para um político, estou querendo lembrar o nome dele, foi um pessoal de, uma cidade do interior também, do Nordeste, que eu me lembro que ele ia até o aeroporto de Recife para pegar, porque inclusive, esse daí comprou também bastante, né, e também foi eleito. Tá vendo? Tá vendo? Nós somos um pé quente que está por cima, né, José? Ó, ó, fica a dica aí, fica a dica, não só a bandeira, mas também, né, o pé quente. E o que a gente tem falado também, inclusive, quando o Felipe, meu filho, ligou, né, para poder parabenizar, né, e tudo, os candidatos que usaram o papel semente, que entraram, é da gente também pensar né, e agora, né, agora você está, você usou o Santinho na campanha, você foi eleito, né, então, vamos pensar aí nesse, não estou falando de comprar para pensar, mas de pensar justamente numa gestão, que isso não tenha ficado só na história da campanha, né, que isso, que a sustentabilidade esteja incorporada, porque se a gente parar para pensar, a sustentabilidade, ela é transversal, né, depois em todas as ações que a prefeitura pode fazer, como a prefeitura, uma vereadora, né, o próprio trabalho do vereador, né, de fiscalizar e de legislar, ele pode ser completamente regido, né, pela, 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 é o que o Goura faz aqui, né, muito essa questão, como o vereador fez, e hoje como deputado, fez, então, eu acho muito importante essa questão, tava aqui até pensando, né, você falou que você é pé quente, faz o papel semente, na próxima você dá um jeito de fazer santinho, onde a semente seja trevo, tá, trevo de quatro folhas, e aí pronto, aí não vai ter campanha, vai ter campanha, vamos testar, vamos testar, olha, beleza, dá um trevo de quatro folhas para os políticos em época de eleição, você sabe que 20 e 22 tá aí já, né, o povo já tá, já tá se metendo, eu acho que, e assim, né, eu acho que ampliou, né, não vou dizer que abriu o mercado, porque você falou que já, já atendeu e tudo, mas eu acho que ampliou bastante a visibilidade para esse mercado, né, e que principalmente na questão de legislação, quando você, quando você fala que não é brinde, né, mas sim, é um papel diferenciado, então ele não se torna brinde, né, se torna um material de campanha, eu acho que facilita muito, né, o interesse dos políticos de utilizar, né, você falou de questão de mulheres também, teve muitas mulheres que utilizaram, né, você acha, André, e aí agora a gente já entra no campo do achismo mesmo, você acha que as mulheres estão mais conscientes, pensando aí também nos seus clientes e nos contatos que você tem com as pessoas, as mulheres estão mais conscientes acerca da sustentabilidade do que os homens, ou você acha que hoje essa consciência, ela já está mais equilibrada? Ai, olha, eu não, não é questão do achismo, eu não sei nem o que te dizer, porque assim, eu acho que divide muito, viu, esse daí, eu acho que extrapola a questão homem e mulher, eu acho que é de indivíduo mesmo, sabe, eu acho que é do nosso, vai muito da nossa história de vida, das coisas, né, que a gente acredita, para poder pensar na questão de sustentabilidade, mas, porque eu acho assim, né, porque tem uma coisa de sensibilidade mesmo para isso, né, e a gente sabe que, poxa, tem homens que tem esse lado, vai, esse feminino, né, mais aflorado, enfim, mas as mulheres, elas olham com mais graciosidade, vamos dizer assim, né, e enquanto os homens, eles ficam metendo o negócio para discutir preço, né, e o que a gente briga é para mostrar valor, né, quem trabalha com sustentabilidade, foi aquilo que eu falei, a gente quer mostrar é valor, né, é valor que aquilo tem, né, o que é mais barato para a sua cidade, o que é mais barato, é poluir, né, ou você poder ter um jardim, ter uma horta, né, então, o que é caro nisso daí, né, então, é, a mulher, às vezes, entende um pouco mais rápido isso, né, o homem ainda fica muitas vezes ali batendo na questão do preço. Mas é normal isso, sabe, não, eu acho que em outras áreas também, né, até na questão do marketing político digital, que é a área que eu atuo, né, tem muito essa, às vezes, não tem tanto um questionamento de preço, mas um questionamento de execução, né, ah, mas é um postzinho, ah, porque não sai, é só a rede social, não é isso, é toda uma construção, né, eu acho que vem muito essa questão do que eu quero, né, assim como você falou, o barrasto já veio muito preparado para a sua empresa, eu acho que a gente também tem que entrar nesse nível de saber se o cliente está preparado para você, né, porque não é todo cliente que vai virar o seu cliente, né, então, isso também tem essa questão, né, de você entender qual é a percepção de valores, de valores, se o cliente está preparado, nem todo cliente está preparado, né, para ter uma consultoria minha, nem todo cliente está preparado para uma mentoria, assim como eu acredito também, André, que nem todo cliente está preparado para papel excelente, não é isso? Sim, 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 tem que ter, e está tudo certo, está tudo certo, está tudo certo, né, não tem problema, o negócio é a gente, assim, você continua fazendo o que você faz, né, acreditando, a gente continua fazendo aquilo que a gente faz, acreditando no que a gente faz, acreditando no que a gente pode ser a diferença, em quem acredita na gente, em que a gente vai fazer a diferença, né, mas para quem acredita e está afim de seguir junto, né, porque senão também não tem problema, né. Exatamente, André, eu acho que a gente já está chegando no final do nosso bate-papo, a ideia era ser uma bate-papo. Mas rápido, né? Rápido, pois é, voa o tempo, voa, eu não sei nem que horas são agora, eu acabo nem pegando, deixa eu pegar, eu acabo nem pegando o relógio, mas olha só, faltam 10 minutinhos, a gente ficou quase uma hora e voou, parece que começou agora, né. Sabe o que eu queria que você falasse nesse final, porque assim, afinal de contas, nós estamos falando para políticos, nós estamos falando para assessores e nós estamos falando para pessoas que querem entrar no meio ou atuam como consultores no meio. Eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre sustentabilidade, de como é que eu faço, né, para levantar a bandeira da sustentabilidade, por onde é que eu começo? Eu vou colocar de um jeito assim, extremamente leigo, né, para que você possa dar essa aulinha para a gente. Eu quero ser sustentável, o que eu tenho que fazer? Opa, então vamos lá. Olha, tem uma, aquela máxima que diz assim, a gente deve primeiro começar cuidando do quintal da gente, né, porque quando a gente pensa em ser sustentável, a gente pensa no impacto global, né, isso é impacto global, mas a gente tem que começar por algum lugar e nada melhor do que começar pelo quintal, pela nossa gaveta, né, a gaveta do nosso criado mudo, então assim, eu acho que, gente, é observar, né, e ser sustentável, eu sempre digo que são escolhas que a gente vai fazendo no dia a dia, nas mínimas coisas que a gente faz, desde que acordou, bom, eu vou escovar dente, vou deixar a torneira aberta? Não, né, então isso a gente vem falando, a gente hoje, graças a Deus, as crianças fazem isso muito bem, né, quem tem criança em casa, a criança hoje vigia até pai e mãe que às vezes não vem com esse hábito, né, com alguns hábitos, na questão de separar o lixo, você olha, cara, você vai no supermercado, quer ver uma coisa que é muito prática e você começa a se educar, aquelas, vou comprar frios, né, aí eles vêm com aquelas bandejas de isopor para poder arrumar bonitinho, cara, eu digo assim, eu não quero isopor, eu não vou trazer um lixo para dentro da minha casa, gente, né, então é uma opção que eu tenho, não quero trazer o isopor, né, então, troca as lâmpadas, faça usar as lâmpadas econômicas, aqui, por exemplo, a gente cuida de desde, olha, coisas simples também que a gente fez, tem descarga em casa, se é aquela de válvula, hoje já está mais normal de ter aquelas duas com menos, que gasta menos água, né, então assim, são coisas que a gente às vezes fala assim, ah, são bobagens, mas são essas pequenas, eu acredito que são pequenos gestos que depois fazem um montante, né, porque eu faço um pouquinho, você faz um pouquinho, meu vizinho faz um pouquinho, e a gente vai fazendo a diferença, né, então eu acredito nisso, que são escolhas nossas do dia a dia, é olhar para as coisas que você vai, vai no mercado, né, reflita se tem coisas ali que você quer trazer, porque é lixo, vai virar lixo na sua casa, você quer trazer lixo para a gente de casa? Eu vou para o mercado para comprar alimento, né, para comprar alimento. Eu estou aqui, você está falando disso aqui, e a minha cabeça de criadora de conteúdo já está pensando em tudo isso, por exemplo, eu posso, eu como, vamos supor lá, Parracho, Eleitos, outros políticos que compraram, né, que tem a bandeira da sustentabilidade, eu posso transformar tudo isso que você está falando numa linha editorial de conteúdo para mim, né, você é um consultor que atua com marketing político digital, olha só uma bela linha de conteúdo que educa e entretenha ao mesmo tempo, porque é uma coisa interessante, né, Eu vou trabalhar tudo isso que você está falando em linha editorial de conteúdo para os canais, para um canal de WhatsApp, eu posso educar as pessoas, tudo isso que você falou, eu posso transformar em pequenas dicas para enviar para o meu canal de WhatsApp. Quem não gostaria de estar num canal de, numa lista de transmissão de WhatsApp que eu recebesse algumas dicas, claro, recebe, recebe atuação, recebe toda a parte do trabalho realmente do político, mas também receber dicas de sustentabilidade. Tudo isso dá para transformar em conteúdo, não dá, André? Sim, sim, nossa, e tem muito conteúdo, inclusive, assim, é só dar uma pesquisada, dar uma lida aí pela internet da vida ou depois também pode marcar, a gente bate um papo sem problema nenhum, fico à disposição, porque tem muitas dicas para coisas pequenas e ligadas até mesmo na questão de uma administração pública, de um vereador que vai estar dentro de uma casa aí que vai olhar pela nossa, pela cidade que ele está ali legislando e trabalhando, então tem muitas dicas assim, e é conteúdo que você está educando e provocando transformação. Então eu acredito nisso, nessas pequenas coisas que é o dia a dia que a gente vai assim, tem que estar ligado, tem que estar ligado nas coisas e fazer escolhas, eu sempre falo, são escolhas. A sustentabilidade é uma avenida que a gente dá o ponto de partida, mas ela não tem lugar de chegada, a gente vai construindo dia a dia nessas escolhas que a gente vai fazendo e acreditando que a gente vai poder aí com essas escolhas fazer a diferença e fazer do mundo um lugar melhor. Eu acredito nisso. Como você tem feito quando resolveu sair de São Paulo atrás do filho para o Rio de Janeiro e construir uma empresa mais brilhosa. Andréia, muito obrigada por você ter tentado assim tão prontamente, porque eu falei, a gente já fazia anos que a gente não se falava e eu falei, ela não deve me lembrar de mim direito. Você é inesquecível, minha querida, você também é uma mulher inesquecível. Como? E aí, eu acho que você nem sabia o que eu estava fazendo da vida, né? Não, não. porque eu realmente me afastei para eu poder cuidar dessa empresa que é a estratégia parlamentar, que é tudo isso que eu tenho hoje. Mas assim, eu te agradeço demais, demais, demais. Vamos marcar um café, vamos marcar um ensino virtual, uma coisa sustentável aí para a gente poder conversar mais. Andréia, muito obrigada. Eu vou pedir quem quiser conhecer Papel Semente, aqui em cima, é só clicar, segue ela, conversa. Gente, eles são fantásticos, eles são maravilhosos. Andréia, muito obrigada. Obrigada, gente, obrigada a todos que estavam aí com a gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau.